Oi pessoal, eu sou o Carlos Siqueira, vamos para mais um vídeo, vamos para mais um vídeo, é isso aí, vocês todos bem-vindos ao nosso canal, esse é o DSL, Olhão da Cidade, mostrando para vocês tudo que Belém e região metropolitana tem, Rio, Garapés, Praia, Praça, enfim, bairro, ruas, tudo que você tem direito. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o bairro, algumas ruas do bairro Jaderlândia, fica a região metropolitana de Belém. Vem comigo! Oi pessoal, eu sou o Carlos Siqueira, vamos para mais um vídeo, vamos para mais um vídeo, é isso aí, vocês todos bem-vindos ao nosso canal, esse é o DSL, Olhando a Cidade, mostrando tudo que Belém tem, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês o bairro aqui, algumas ruas do bairro Jaderlândia, é, fica em Anandewa, né? Na região metropolitana de Belém. Vamos lá, vamos girando, girando, mostra aqui a rua e feira, vou mostrar algumas coisas para vocês, tá? Isso aqui é a nova feira, né? Do bairro, foi entrega agora no ano passado, em 2023. Entrando nesse corredor aqui. Tudo bom, querido? Pessoal, isso é com açaí, tá? Vocês sabem que o açaí não pode faltar na mesa do paraense, né? Se tiver açaí e farinha, a galera não come, né? Abraço! Tudo bom, gente? Vamos girando, vamos girando. Aqui é a nossa farinha, também. Tudo bom, meu querido? Bom dia, pessoal, isso aqui é o seguinte, se não tiver farinha na mesa do paraense, fica difícil. Paraense não come, tem que ter isso aqui, farinha. Isso aqui é a nova feira da Jaderlândia, tá? Aqui. É a casa da farinha. É isso aí, pessoal. Beleza, né? Pessoal, essa feira aqui, como o pessoal vieram para cá, foram remanajados da rua principal, depois eu vou mostrar para vocês. Então, tem alguns boxes que ainda estão fechados ainda, né? Opa! É isso aí, pessoal. Vamos entrar aqui nesse corredor, mostrar a feira aqui, esse, né? Como está funcionando, tá? Bom dia, bom dia. Ó, isso aqui, pessoal, bom dia, pessoal, bom dia, tá? Isso aqui é a feira de peixe, tá, pessoal? Já funcionou normal, só que é assim mesmo, né? Ó, vamos ver aqui. Pescada do meu amigo aqui. Aqui é a feira de peixe, tem o marisco também. Bom dia, meu preto, tudo bom? Nós temos gol, dourada, pratiqueira, enfim, né? Todo mundo trabalha. Bom dia, pessoal, bom dia, tá? Bom dia, meu irmão, que coisa abençoe, olha, criança bonita. Aqui já é a parte de hortifruti grandelo, pessoal. Vamos girando, vamos girando. Nós temos bastante frutas. Também a parte de serviços, né? Tem alguns boxes que já não estão funcionando. Tem uns que já estão, já todo vapor. Isso aqui é o nosso tucupi. Para esse sempre tem que ter isso na sua mesa também. É, isso mesmo. Açaí. Tudo bom, meu irmão? Como é que está você? Aqui é uma área de serviço, né, pessoal? Os boxes são serviços. Vamos girando, vamos girando. Vamos girando. Isso aqui é a rua principal do comércio, tá? Esses comércios que vocês estão vendo aqui, aliás, nesses boxes, o comércio todinho era aqui. O comércio todinho era esse lado direito e esquerdo, norte, tá? Quando foi feito de boxe, eles foram todos remanejados para ir para dentro, né? E aí, né? E aí, né? E aí, eu vou... Pessoal, isso aqui é a união da feira, tá? É o Jarderlândia 1 A feira do Jarderlândia 1 A feira do Jarderlândia 1 Essa feira aqui, pessoal, ela foi bastante movimentada já, né? Devido a saída aqui dos lojistas do nosso lado aqui, nosso lado esquerdo Foi remanejado aí pra dentro Aí ficou bem fraco o movimento mesmo, né? Aí essa feira aqui já foi muito movimentada Mas é isso aí, né? As pessoas têm que se acostumar também com o progresso, né? Feira do Jarderlândia 1 Essa aqui é a rua União da Feira Pertencente à Nanindewa Região metropolitana de Belém Camarão especial Tudo bom, meu querido? Mostra aqui o caminhão pra galera aqui do nosso canal, ó Pessoal, camarão especial Pessoal, aqui na feira você encontra um pouco de cada coisa Ainda, né? Ainda 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 Ainda